Eu vi essa dificuldade de fala do Estado com o município, do município com o Estado. Chegaram até a falar que existia uma questão política que poderia estar dificultando a questão da vacinação. Nós interrompemos neste momento o depoimento da presidente do Conselho Regional de Medicina, Sibeli Alves de Carvalho, a CPI dos furas-filas da vacinação. Ela falava sobre as categorias de profissionais de saúde que se vacinaram, as que faltam vacinar. Segundo ela, há uma lista de cerca de 3 mil médicos da linha de frente que ainda não se vacinaram em Minas Gerais. Questionamentos que estão sendo feitos pelos parlamentares nesta comissão parlamentar de inquérito. Nós vamos interromper o ao vivo da comissão justamente para transmitir a reunião especial de plenário da manhã desta terça-feira. Essa reunião é uma reunião especial convocada pelo presidente Agostinho com base em um acordo de líderes para apreciar um projeto de lei que foi discutido diretamente com o governador. Um projeto 2.591 de autoria do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, e que traz mais medidas, um reforço ao combate à pandemia da Covid-19 em Minas Gerais. Neste momento, o deputado Tadeu Martins abriu a reunião e está sendo lida a ata da última reunião de plenário para prosseguimento da discussão desse projeto de lei, o 2.591 de 2021. Vamos acompanhar os trabalhos. A deputada Laura Serrano, deputada Leandro Genaro, a deputada Leninha e os deputados Léo Portela, Leonidio Bolsas, Mário Henrique Caixa, Mário Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Juno, professor Ineu, repórter Rafael Martins, Sábio Souza Cruz, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Celinho Citrocel, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, a presidenta determina seja feito um minuto de silêncio em sinal do luto pelos mais de 300 mil óbitos em razão da infecção pelo novo coronavírus no país, após o que procede-se à homenagem póstuma. Não havendo correspondência a ser lida, o presidente passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando eles são encaminhados projetos de lei números 2573, 2579, 2580, 2582, 2583, 2584 de 2021. Os requerimentos números 7571 e 7587 a 7594 de 2021 e comunicação do deputado Sábio Souza Cruz proferem discursos à deputada André de Jesus e os deputados Virgílio Guimarães, Zé Reis e Arlen Santiago. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa o plenário que foram aprovados os termos do acordo de línguas, acolhidos pela decisão da mesa, publicados no Diário Legislativo de 25 de maio de 2021, os requerimentos números 7.230, 7.489, 7.577 a 7.579, 7.581, 7.583 e 7.434 de 2021 e defere o requerimento número 7.571 de 2021. Nesse passo, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos 2.680, 2.996, 3.140, 3.211 e 3.754 de 2019. Este, na forma do substitutivo número 1, 4.012 de 2019, 7.379 e 7.405 de 2021. Este, na forma do substitutivo número 1 e 7.415, 7.417, 7.464 e 7.560 de 2021. Isto posto, o presidente verifica de pleno a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 30, às 14 horas, anunciando a hora do dia, levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Destina-se essa reunião a debater o prós de lei número 2591 de 2021, que dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais complementares para o enfrentamento do Estado de calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19 no Estado. A presidência esclarece que a reunião especial destina a debater proposições relacionadas à pandemia de COVID-19 será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2762 de 2021 e do acordo de líderes e da decisão da mesa de 29 de março de 2021, observando-se as seguintes diretrizes. O deputado poderá se inscrever para fazer uso da palavra pelo prazo de cinco minutos. A inscrição deve ser realizada pelo sistema de informações legislativas e obedece as normas de preferência para fazer uso da palavra estabelecida no artigo 158 do regimento interno. será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo orador inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele estará chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar. Não será admitido a parte ao pronunciamento do deputado. A presidência passará a palavra às deputadas e aos deputados inscritos, lembrando que cada parlamentar disporá de cinco minutos para o seu pronunciamento. Com a palavra, deputado Duarte Bechir. Bom dia, senhor presidente. Está me ouvindo perfeitamente? Com perfeição. Com a palavra, vossa excelência. Ok. Em nome de vossa excelência, eu cumprimento os demais pares e queria parabenizar o presidente Agostinho Patrus pela iniciativa do projeto. E, falando com ele ontem à noite, eu tinha uma proposta semelhante ao que nós estamos debatendo hoje, em caráter excepcional. A proposta é que permitia que o governo pudesse alterar os feriados se houvesse necessidade, como hoje existe, em função do alto índice de contaminação da Covid em nosso Estado. Então, eu fiquei muito feliz com a iniciativa, que ela traz no seu bojo ainda medidas mais complexas, medidas que visam, nesse momento em que a pandemia está causando estrago em todo o Brasil, e não é diferente em nosso Estado de Minas Gerais, quando nós temos aí perto de duas mil pessoas sem um leito de tratamento. Então, nesse momento, nós temos que fazer o sacrifício, nós temos que buscar alternativas que visem minimizar o alto índice de contaminação. E, ao mesmo tempo, eu quero parabenizar o presidente pela iniciativa, porque a Casa, a Assembleia, ao lado do governo do Estado, do governador doutor Rui Melzema, buscam, em conjunto, essas alternativas. Não é uma alternativa isolada de um ou de outro, ela é fruto de entendimentos, Assembleia e governo do Estado. E, quando essas duas linhas caminham na mesma direção, as coisas tendem a acontecer de uma forma mais celere e também mais acertada. Eu quero, tão somente nesse momento, ratificar a minha posição de apoio ao PL, dizer que também fiz uma emenda ao mesmo, e o relator certamente se manifestará sobre essa nossa emenda, e quero conclamar aos nossos pares. Eu sei que, de repente, nós possamos ter opiniões políticas diferentes, mas, nesse momento, eu não vou me juntar ao debate político, eu vou me juntar àqueles que querem discutir a realidade do nosso Estado. Eu tenho sofrido muito, emocionalmente, com os pedidos inúmeros que vêm até esse deputado, me pedindo para ajudar a conquistar uma vaga em um hospital. E são muitas as pessoas que o têm feito em busca desse apoio. Então, presidente, vamos nos unir. Governo e Assembleia. A iniciativa do presidente, ela é, com toda certeza, representa o conjunto dos deputados e o sentimento de que a Assembleia, como sendo a voz do povo, ela deva agir, muito especialmente em conjunto com o governo, quando o assunto requer, e eu tenho certeza, mais do que nunca, o tema de hoje requer muito a nossa união. Então, fica aqui o meu apelo para que possamos, juntos, aprovar a matéria e dar aos mineiros uma possibilidade de superar esse momento com afastamento, distanciamento social, até que a vacina chegue para todos nós. Bom dia. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Neste instante, com a palavra, pelo prazo de cinco minutos, deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia a toda a população mineira que nos assiste, pela TV Assembleia e também pela internet. Com satisfação que eu digo que vejo com bons olhos essa iniciativa de permitir ao governo do Estado maior flexibilidade e, principalmente, maior disponibilidade de profissionais para equipar seus leitos de UTI, para poder equipar seus serviços de saúde, que são o gargalo que a gente tem hoje para a prestação de assistência que a população, enquanto, necessita. Essa parte do projeto é muito boa. Essa parte do projeto merece a aprovação, merece todo o apoio dessa casa. Mas, por outro lado, senhor presidente e também os colegas, eu não vejo com os mesmos bons olhos a proposta de criação de um feriado de três dias, nos dias cinco, seis e sete, agora, de abril. E digo isso com uma preocupação sanitária, de que a medida não seja apenas ineficaz, mas que ela seja perigosa, que ela aumente o risco de contaminação da população mineira nesse período tão delicado. E digo isso com base nas experiências que nós mesmos, mineiros, já tivemos no passado, com a nossa população, com a consciência que cada um possui da maneira de tratar a pandemia. A gente observou, em feriados passados, aglomerações não necessariamente de rua, não necessariamente em bares lotados, mas a gente observou aglomerações privadas muitas vezes. Vimos isso no 7 de setembro, também no Natal, também no Réveillon, e todas elas levando a aumentos de casos de coronavírus, aumentos de internação, nas semanas seguintes. Foram semanas duras que a gente viveu no início desse ano, em razão dessas aglomerações e festas de fim de ano, feitas nas casas das pessoas. É fato que isso gerou tamanha preocupação, que levou o Estado a cancelar um feriado, que seria o carnaval, transformando ele em dia útil, justamente para evitar esse tipo de situação de comportamento. Agora a gente propõe o exato oposto, transformar dias úteis em feriados, em um feriado prolongadíssimo. É certo que isso ajuda a aliviar a pressão sobre o transporte público, um local onde, desde o início da pandemia, a gente sofre com aglomerações, muito em razão das decisões dos gestores locais, especialmente de reduzir frota, de reduzir horários de funcionamento dessas frotas, provocando essas aglomerações. Mas, por outro lado, a gente aumenta as reuniões domésticas. E é sabido e facilmente observável que as pessoas possuem maiores cuidados sanitários no transporte público, no seu trabalho, do que nas reuniões domésticas. É mais comum as pessoas estarem sem máscara dentro de casa, numa reunião com familiares ou amigos, do que dentro de um ônibus lotado. É mais comum as pessoas passarem álcool em gel nas mãos, depois de saírem de um coletivo e encostarem nos objetos dentro deles, do que passarem álcool em gel na mão dentro de casa, depois de se reunirem com seus familiares, com seus amigos. Me preocupa muitíssimo também que a gente aumente a quantidade de viagens no nosso estado, fazendo com que o vírus circule de uma maneira que é impensável para a gente nesse momento. A gente pode pegar regiões onde a situação está de altíssimo índice de transmissão, levar essas pessoas para outros pontos do estado, ou mesmo levar pessoas do nosso estado para estados vizinhos, que estão em situação pior que a nossa, e elas vão voltar. E elas vão voltar carregando o vírus e carregando maiores problemas para o nosso estado. Eu sugiro fortemente, Sr. Presidente, também aos colegas, que a gente trabalhe a redação desse texto para suprimir o artigo 6º que prevê o feriadão. Na impossibilidade dessa supressão, que a gente pelo menos torne ele meramente autorizativo para que a Secretaria de Estado de Saúde, podendo observar o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo, que decretaram seus feriadões, venha tomar essa decisão com maior embasamento. Fazer o que me parece, num movimento inercial, porque a gente está vendo estados vizinhos fazerem, e parece uma medida de enfrentamento, a gente tem que tomar uma ação, pode ser um tiro no pé. Pode ser algo que venha nos prejudicar ao invés de nos ajudar, e a gente tenha a possibilidade de aprender com a experiência dos outros. Eu vi notícias de que no estado de São Paulo não reduziu, aliás, não ampliou o índice de isolamento em decorrência do feriado. Eu vi engarrafamentos de mais de 10 quilômetros nas rodovias, a caminho da região dos lagos no Rio de Janeiro. Fora as questões de festas privadas, e aqui em Minas Gerais a gente sabe que vai ser aluguel de sítio, vai ser muita festa nas casas das pessoas, reunindo os amigos, porque está todo mundo muito exausto da pandemia. Me parece que o feriado, nesse momento, é contraproducente e um risco sanitário para Minas Gerais. Eu sugeriria aos colegas que a gente suprimisse esse ponto do texto, tornasse facultativo, pensando justamente naquilo que a gente mais deseja, preservar a saúde da população mineira e a condição do sistema de saúde de fazer o atendimento sem entrar em colapso. Sou presidente, infelizmente, cinco minutos é muito pouco para a gente trazer todos os dados que podem embasar uma decisão desse porte, mas eu acho que isso já deixa evidente como é precipitado a gente votar nesse momento. Tivemos a apresentação do projeto ontem, não temos ainda nenhum dado de saúde que embase a medida, e podemos hoje nos ver diante do fato de ter que votar se for ou não conceder um feriadão. Me parece precipitado. Precisamos de mais dados, precisamos de mais do que cinco minutos para discutir e precisamos de mais dados do que as meras boas intenções para poder votar. Nesse momento, senhor presidente, eu solicito a todos os colegas que tenham muita atenção nessa matéria, porque, por mais bem intencionada que a medida seja, medidas políticas públicas não podem ser feitas com base apenas nas boas intenções. É necessário sempre observar a realidade, e a realidade que a gente vê em Minas, pela nossa história pregressa aqui, desse enfrentamento da pandemia, é que feriados foram seguidos por momentos de aumento da contaminação por Covid-19, a tal ponto que a gente cancelou o último deles, que seria o carnaval. Muito obrigado, senhor presidente. Espero que a gente possa retomar esse assunto com mais calma, em mais do que cinco minutos, e certamente com a profundidade que a população mineira merece para uma decisão desse porte, dessa importância e desses efeitos concretos e profundos para todo o nosso Estado. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, nesse instante, pelo prazo de cinco minutos, deputada Andréia de Jesus. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados e deputadas. Bom dia ao público que nos assiste. Eu me escrevi, presidente, assim, eu sou a favor da gente colocar o projeto em votação. Acho que é importante dizer que essa casa vem agindo de forma rápida, eficaz, no combate ao Covid. Nós apresentamos as diversas leis aprovadas aqui nessa casa, no sentido de complementar a atuação do governo do Estado. E eu gostaria, no entanto, que não fosse necessário, nesse momento, a gente está apresentando isso, né? Infelizmente, o governo federal e o governo do Estado não têm prestado a devida atenção aos números alarmantes que vêm acometendo o Estado. Estamos todos apavorados. A minha família, o meu bairro, a minha cidade, o Estado de Minas Gerais está apavorado e nós precisamos de medidas, medidas rápidas. E se nós tivéssemos, como no Estado e no país, entendido que a preservação da vida é mais importante do que o discurso da manutenção do mercado, da manutenção do comércio, isso tudo, não existe economia sem vida, né? E nós viemos da resposta para as vidas para que, de fato, a gente possa pensar num projeto na emancipação do povo, com uma economia forte, respeitando a vida e as demandas que são, nesse momento, de vacina. Teríamos já ter comprado vacina. Então, eu reforço que votarei favoravelmente ao projeto. Acho que ele vem no momento adequado. Mas eu quero fazer que defesa, presidente e colegas, de uma emenda que eu apresentei. Ela ainda não foi recebida pela Casa. Sei do esforço da Casa nesse momento e sempre fui muito bem atendida nas demandas que eu trago. Mas eu entendo que, nesse momento, é importante a gente apresentar um parâmetro mínimo de remuneração dos profissionais de saúde. Principalmente contratados por convênio e iniciativa privada. O PL, esse projeto que vai ser apresentado, ele traz de uma forma vaga que os profissionais serão remunerados a partir do mercado. Eu não acho... Eu acho que é inseguro usar o parâmetro do mercado para atender uma demanda urgente e sabendo que, nesse momento, a proposta de uma remuneração mínima para os profissionais de enfermagem, essa categoria que é heróica, ser chamada sempre como herói, nós precisamos concretizar o nosso compromisso com essa categoria. Então, são de uma forma majoritária mulheres negras, chefes de família. Então, é importante que, no projeto, essas pessoas que irão sacrificar a sua vida para atender uma demanda urgente no Estado de recomposição das forças de trabalho estão, de fato, sobrecarregadas e, muitas vezes, adoecidas mentalmente, nós precisamos ter esse cuidado. E é por isso que eu venho aqui fazer defesa de uma emenda que ainda não foi recebida. Mas eu acredito que o esforço de escrever esse projeto, de apresentar uma alternativa do Estado de Minas Gerais, nesse momento, essa casa caminhou de forma muito produtiva e nós podemos melhorar esse projeto se a gente não deixar, de forma tão vaga, o valor que serão remuneradas essas pessoas. Queremos que esse mínimo pago a qualquer profissional a ser contratado pelo projeto que seja aprovado, o mínimo já debatido e reconhecido pelos profissionais de saúde, de enfermagem, e que seja um valor justo e que isso seja capaz de proporcionar uma vida digna para quem vai estar na linha de frente, mas também por todos nós que estamos contando com esses heróis que vão chegar para somar com os heróis que já estão na linha de frente. Esse mínimo, deputados e deputadas, pode fazer, é o mínimo que nós podemos fazer para os profissionais de saúde que estão, ao mesmo tempo, são louvados e, infelizmente, estão desvalorizados profissionalmente. Eu já agradeço, entendendo que essa casa fará esse esforço de atender também essa demanda dos profissionais de saúde para que nenhum, nenhum profissional que venha agora somar essa luta receba um valor inferior àqueles que já estão aí fazendo, dando o seu máximo para a vida de cada um de nós. Essas minhas considerações, presidente. Obrigado, deputado Andréia. Com a palavra, nesse instante, pelo prazo de cinco minutos, deputado delegado, ele grilo. Senhor presidente, prazer muito grande estar novamente participando da reunião e essa reunião que é de suma importância. Eu tenho procurado, ao longo do meu mandato, preocupar muito mais em salvar vidas durante essa pandemia do que qualquer outra coisa. Eu ontem conversei com um colega deputado e disse a ele, mas qual o motivo desse projeto? O que é que nós vamos ganhar com isso? Até porque, quando você promove um feriadão, o que acontece são aglomerações em ranchos, em chacras, em casas, tudo isso. E depois é que a gente vai ver o reflexo. Eu estava conversando em casa, eu tenho três médicos em casa, eu estava conversando sobre esse feriado e comentei que, geralmente, no sábado e domingo, você vê menos mortes do que nos outros dias úteis. Olha, por que isso? Não é porque foi contaminado no domingo, no sábado, foi contaminado bem antes. Nós precisaríamos de técnicos para nos dizer qual é o prazo para vir à tona essa contaminação, para que a pessoa comece a sentir os sintomas da contaminação. Por quê? Se na segunda-feira tem muita gente nas portas dos hospitais, nas UBSs, é porque contaminou no sábado e domingo? Não. Mas nós vimos também São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo decretou um feriado nesse nível, desceram tudo para a praia, os moradores, os habitantes das cidades litorâneas, fizeram até barrigada para evitar que eles entrassem. Então, nós precisamos saber qual será o benefício. sabemos que ele traz um estrago muito grande no comércio principalmente, na indústria, na economia, mas nós precisamos saber se salva vidas. E se salvar uma vida compensa se você brigar por tudo que está acontecendo. Eu ouvi agora a fala da deputada, ouvi a fala do deputado Guilherme e eu tenho notado que muita gente faz vídeos, a gente ouve ver vídeos, ouve áudios onde existem críticas, políticos fazendo críticas a corpo clínico, a médicos, a saúde pública e o que nós estamos vendo são médicos, são enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas se entregando, sabendo que muitas vezes a vacina não é 100%, mas eles estão lá enfrentando a pandemia para ajudar as pessoas. Então, chegou o momento da gente sim dizer a esses membros da saúde e muitas vezes não é da especialidade de infecto, de intensivista, mas se propõe ajudar de outra especialidade e está lá no enfrentamento do Covid. Chegou o momento de todos nós agradecermos e mostrar a esses membros da saúde, a esses profissionais da saúde, seja médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, todos aqueles que trabalham no enfrentamento do Covid, que faz a sepsia do material usado pelos membros da saúde, pessoal da faxina, dizer a eles que eles são nossos heróis e que eles não merecem crítica em momento algum. Se estão enfrentando o problema é para ajudar aqueles que estão contaminados, que estão lá. Eu perdi uma irmã, estou com uma sobrinha internada, perdi um colega policial civil ontem, nós temos outro muito mal no hospital, até quando nós vamos fazer isso? Então, se me provar que salva uma vida, eu estarei com o projeto. Se me provar que vai ser só um amontoado de festas por todos os lugares, nós precisamos tomar outra iniciativa. O grande problema é um dos grandes problemas, não é o único, é a questão do transporte coletivo. Eu ouvi aí o deputado falar que em casa o cara não faz, faz sim, eu chego em casa antes de descer do carro eu já passo algo nas mãos, chego e lavo as mãos, em casa faz a sepsia sim, dentro dos ônibus e porque muitas vezes você não tem condição de fazer e os aglomerados um amontoado de gente dentro dos ônibus isso é terrível para a contaminação é isso que o vírus quer proliferar nesses lugares. Então, nós precisamos entender tudo isso para podermos votar esse projeto. Eu não posso sem nenhuma noção de que isso é importante fechar inúmeros comércios durante uma semana. Tudo bem, então qual será a ajuda do governo para esses comerciantes, para esses empresários que terão que pagar os seus impostos, que terão que pagar os salários dos seus funcionários e o que o governo vai fazer para melhorar isso para eles? Tudo isso nós temos que prestar bem atenção. para o presidente devolver a palavra. Muito obrigado, deputado delegado Alegrilo. Nesse momento com a palavra deputada Laura Serrano pelo prazo de cinco minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Um bom dia a todos os colegas parlamentares. Sobre o projeto que a gente debate hoje no plenário, eu tenho uma grande preocupação em relação ao artigo que coloca a questão da antecipação de feriados estaduais. Para esclarecer, esse artigo ele está antecipando o único feriado estadual que nós temos, que é da Carta Magna de Minas, deste ano, que ocorre no dia 21 de abril, do ano que vem e do outro ano, ou seja, são três anos seguidos aí que o único feriado estadual está sendo antecipado para logo depois do feriado de Páscoa, da sexta-feira santa. Ou seja, a gente vai ter um período longo sem atividades, eles seriam antecipados para segunda, terça e quarta depois da Páscoa. E qual que é a minha preocupação nesse sentido? No mesmo dia, dia 21 de abril, a gente tem não só o feriado estadual da Carta Magna, mas também o feriado nacional de Tiradentes. E essa antecipação dos feriados pela Assembleia de Minas provavelmente não gerará um reflexo de antecipação dos feriados nacionais. Ou seja, em termos de atividades econômicas e de manutenção de empregos, a gente continua tendo um impacto de mais dias sem operação. Obviamente, entendo que a gente passa pelo período mais grave da pandemia em Minas Gerais e que é fundamental, sim, que a gente mantenha as medidas restritivas, como vem sendo feito pelo governo de Minas através da onda roxa. é importante, todo cuidado é pouco nesse momento, toda cautela é necessária para que a gente proteja a vida dos mineiros, mas o que eu tenho, a minha preocupação nesse caso é sobre a efetividade dessa antecipação no que tange, as questões sanitárias. Ao adiantar esses três dias, que como eu disse, ele não vai gerar um impacto econômico positivo, porque esses feriados provavelmente serão mantidos nos próximos anos, os feriados nacionais, então a gente continua tendo impacto de crise econômica, impacto que pode gerar desemprego, isso é uma questão importante, e o mais grave de tudo, ao antecipar esses feriados para logo depois de um período da Semana Santa e da Páscoa, o meu receio é que isso gere uma possibilidade ou até um incentivo para que as pessoas viajem, para que as pessoas às vezes acabem realizando mais aglomerações, então é com muita cautela que a gente precisa analisar essa antecipação de feriados, porque o meu receio é que a gente gere impactos negativos, tanto para a questão econômica e mais importante desse momento que a gente vive tão crítico da pandemia, impactos negativos inclusive no que tange às questões sanitárias e ao aumento de transmissão da Covid-19 no nosso Estado. Então, mais uma vez, gostaria de pedir cautela aos colegas deputados para que a gente avalie isso com muito cuidado, é um ponto muito importante, eu entendo que a intenção é uma intenção nobre no sentido de que o distanciamento social nesse momento crítico da pandemia é importante, mas ao mesmo tempo a gente pode estar criando um incentivo adverso nesse momento, então é preciso que a gente analise tudo com muito cuidado e avalie de fato quais que serão os impactos dessa antecipação de feriados, se ela realmente poderia gerar uma melhoria no quadro que a gente vive hoje de enfrentamento à pandemia ou não, eu tenho sérias dúvidas de que essa antecipação poderia gerar uma melhoria significativa, como mais uma vez eu disse, por deixar aí um período de praticamente uma semana sem atividades e que pode ser de alguma forma um fator facilitador para que a gente tenha mais aglomerações, para que a gente tenha pessoas viajando e com isso a gente acabe gerando uma maior transmissibilidade do vírus. Por fim, senhor presidente, eu quero concluir aqui dizendo que esse projeto que a gente deve votar hoje e que contém essa questão da antecipação de feriados é um projeto extremamente importante no que diz respeito à maior parte do seu conteúdo e ao cerne dessa proposta que é simplificar e fomentar a contratação de profissionais da saúde através de uma série de medidas que permitem com que a gente tenha mais profissionais da saúde atuando no enfrentamento à Covid do nosso estado esse que hoje é um dos grandes gargalos do nosso enfrentamento à Covid que é a necessidade de profissionais da saúde qualificados para poder estar atendendo essas pessoas num momento tão triste que a gente vive então mais uma vez queria aqui destacar a importância a relevância desse projeto e da atuação dessa casa no sentido de possibilitar essa simplificação e esse fomento para que a gente tenha mais profissionais da saúde atuando e de forma a oferecer a qualidade necessária no enfrentamento ao combate à pandemia no nosso estado nesse momento crítico obrigada seu presidente obrigado deputada Laura Serrano antes de passar a palavra para o próximo orador inscrito essa presidência irá fazer a leitura de uma nota conjunta aonde o governador do estado e o presidente da assembleia acabam de fazer até porque a nossa discussão aqui no plenário está obviamente tomando muita discussão sobre o feriado então faço questão até para balizar as discussões desse plenário faço a leitura dessa carta neste momento com relação ao projeto de lei número 2591-2021 que trata da criação de novas medidas de combate à pandemia de covid-19 em Minas Gerais informamos que a assembleia de Minas e o governo do estado de Minas Gerais reavaliaram a necessidade de antecipar os três próximos feriados do dia 21 de abril tal definição se deve ao entendimento de que a eficácia dessa medida requer maior embasamento fático e estatístico por isso a proposta foi retirada do projeto que será apreciado nesta terça na assembleia de Minas com relação a semana santa de 2021 fica mantido o ponto facultativo na próxima quinta-feira dia 1º de abril e o feriado na sexta dia 2 de abril com o objetivo de fortalecer a medida de distanciamento social ainda com relação ao PL 25 91 de 2021 reiteramos que fica mantida a proposta de ampliação dos serviços de saúde por meio da convocação de profissionais voluntários contratação de estudantes da área de saúde contratação de serviços de saúde por meio de credenciamento de pessoa física ou jurídica e a contratação temporária de profissionais da área de saúde aposentados este conjunto de ações visa o enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 no estado a assembleia e o governo de minas permanecem abertos ao diálogo junto à sociedade e empenhados na construção de medidas que permitam ao estado superar este grave momento da nossa estado assino a assembleia legislativa de minas gerais e governo do estado de minas gerais fiz questão de fazer a leitura dessa nota que acaba de ser de sair exatamente porque grande parte das discussões no plenário nesse momento está sendo sobre isso então dizendo aqui através dessa nota que a assembleia de minas juntamente com o governo do estado retiraram do projeto sugeriram a retirada do projeto dessa parte do feriado prolongado do PL que iremos apreciar logo mais neste momento com a palavra pelo prazo de cinco minutos deputado Zé Reis meu presidente demais colegas com a satisfação imensa estar aqui com cada um de vocês a primeira hora eu quero ressaltar a importância desse projeto de lei principalmente quando tratamos em épocas de pandemia e principalmente quando falamos de 300 mil mortos quando falamos do alto índice de infecção e das dificuldades que estamos vendo principalmente nos hospitais a falta de medicação o kit de intubação é oxigênio enfim mas o estado de minas gerais tem demonstrado um estado solidário um estado combativo um estado altamente eficiente na ação na prevenção e automaticamente na reação das medidas mas aqui senhor presidente eu queria destacar que apresentei uma emenda ao projeto de lei número 2591 de 2021 da qual nós também abrimos um leque para o estado de minas gerais e automaticamente os municípios permitir a contratação dos médicos que estão hoje no Brasil muitos deles desempregados muitos deles trabalharam por anos a fio lá no Mais Médicos e que agora podem ser absorvidos nessa pandemia nesse combate uma vez que os leitos de UTI estão deixando de ser abertos muitas vezes por falta de profissionais e esses profissionais que estão lá na ponta uma vez contratados uma vez que estão lá com a sua formação desempregado poderia estar substituindo e essa substituição automaticamente permite uma ampliação do quadro de profissionais de forma significativa então eu deixo aqui o meu pedido ao nosso querido relator que absorva esse projeto permitindo essa contratação nesse período de pandemia algo que inclusive já discutido no governo federal e da mesma forma não poderia também de encampar o nosso pedido encarecidamente ao projeto de lei número 2.554 2021 um projeto que cria o plano estadual de covid o plano estadual de vacinação onde que traemos é claro dentro das diversos segmentos os nossos professores aqui nós temos que iniciar as aulas o quanto antes uma vez que nossas crianças os nossos jovens os nossos adolescentes estão adoecendo em casa mas para isso os nossos profissionais de ponta tem que estar vacinados os nossos profissionais da força de segurança não de contas não é possível que o preso seja vacinado não contra nada contra o preso mas o delegado o PM o agente de segurança não seja vacinado não é justo então com esse plano estadual permitiremos uma vez por toda essa condição do estado adquirir do estado fazer um um plano paralelo de imunização e automaticamente nós teríamos o plano nacional e o plano estadual de forma paralela então o nosso relator nosso querido relator absorva a nossa emenda para permitir essa contratação dos nossos profissionais formados em outros países que inclusive a maioria deles trabalhou no baile médico servindo a nossa população e hoje tem essa mão de obra qualificada sendo a margem da sociedade não sendo absorvida pelo sistema mas senhor presidente muito obrigado e parabéns pela condução dos trabalhos e da mesma forma parabéns também o nosso presidente Agostinho pela condução pela ideia do projeto pela condução hoje em quatro sessões para que possamos votar de forma na velocidade que de fato exige o vírus de fato conclama a nossa sociedade como tudo forte abraço a todos obrigado deputado Zé Reis com a palavra nesse instante pelo prazo de cinco minutos deputado Arlen Santiago com a palavra deputado Arlen Santiago caro amigo deputado que preside Teuzinho Leite senhores deputados senhores deputados o que nós gostaríamos de pedir aí deputado Luiz Tadeu Leite é que nós estamos vendo uma série de problemas que o ex-secretário de saúde ele não tentava resolver e aí sempre que tinha a complicação o momento difícil ele pegava e não resolvia e aí a bancada do norte também coordenada por vossa excelência ela optou por fazer então o pedido para que a gente pudesse ter alguns tomógrafos distribuídos pelo norte de Minas que é uma região enorme uma região que está com uma série de problemas e aí ficou definido pela bancada do norte uma uma a que o estado é comprasse ou mandasse o dinheiro para Brasília de Minas para Janaúba para Salinas e talvez também lá para Urucuia que fica na divisa com o noroeste que também está bombando de casos e não tem como ser absorvido lá em Unaí então deputado do estado Leite nós optamos por entrar com uma emenda e eu gostaria muito de pedir porque foi rápido essa questão do projeto nós então optamos por entrar com essa emenda aí e gostaríamos de pedir como foi ela feita pela bancada do norte eu entrei e gostaria de pedir a vossas excelências a assinatura e o apoio também para podermos pedir ao nosso relator que colocasse aí uma emenda nesse projeto para que fossem atendidas essas situações e que também houvesse três convênios para Montes Claros para Santa Casa para o Haroldo Torinho e o Dilso Godinho para que cada um pudesse montar a sua central de oxigênio não seria muito dinheiro e aí a área do norte de Minas estaria dentro do que pudesse ser alcance do estado é atendida principalmente que o secretário que deixou deixou realmente deixou a pasta deixou muito a desejar não olhando não cuidando aí dos interesses do norte de Minas muito obrigado do estado do leite e eu não sei como proceder aí você que é bem mais ágil nessa questão do silégio ver quem são os deputados do norte de Minas que queiram assinar essa emenda que já foi definida por vocês já fizemos o ofício e aí agora pedir a assinatura para que o governo do estado possa cumprir o que tiver aí nessa lei específica e resolver um problema de quase 12% do estado que é a região do norte de Minas muito obrigado obrigado deputado Arlen Santiago com a palavra nesse instante pelo prazo de 5 minutos deputado Dalmo Ribeiro Silva muito bom dia caríssimo presidente Tadeu prazer vossa excelência dirigir os trabalhos eu quero aqui da minha querida eu manifesto também favoravelmente ao projeto apresentado pelo nosso presidente Agostinho Patuz é importante sim o momento é necessário ter essa refeição e o projeto vai ao encontro das necessidades o que estamos passando particularmente senhor presidente aqui no nosso sul de Minas estamos realmente numa situação seríssima nosso escritório aqui a nossa casa tem sido realmente aí uma maneira de buscar vagas em vários hospitais de nossa região todos lotados sem sem remédio para uma atenção especial principalmente aos trabalhadores da área da saúde nova contratação nós estamos sabendo que não temos profissionais mesmo já com o edital pronto chamamento pronto falta realmente a presença do profissional do médico do enfermeiro de tantos outros que precisam dar um encaminhamento necessário eu quero mais uma vez pedir ao nosso relator para que possa dar uma atenção especial ao nosso sul de Minas aqui no sul de Minas vizinho com São Paulo temos tido seríssimos problemas com os nossos hospitais iniciando para o Pouso Alegre nós temos Itajubá nós temos Poços de Caldas nós temos Alfenas temos Varginha temos Hospital de São Lourenço temos Hospital de Extrema atendendo toda a nossa região a nossa macro região com uma dificuldade muito grande mesmo então quero parabenizar estamos encaminhando favoravelmente a esse projeto numa hora boa a Sembaia nunca faltou com o governo de estado tivemos um evento de 80 milhões que a mesa diretora passou ao nosso governador nesse momento importante e tenho certeza que esse projeto irá contribuir muito para as novas contratações para insumos para o fortalecimento deste momento tão sério que estamos passando particularmente em Minas Gerais e particularmente no sul de Minas eu ouvi atentamente a comunicação que vossa excelência acaba de fazer tenho também a ser apresentada com referência a antecipação dos feriados fico muito feliz de chegar nesse momento esse consenso entre o autor do projeto presidente da Assembleia e governador de estado retirando essa emenda desde ontem para cá recebi inúmeros telefonemas de prefeitos presidente das associações comerciais vereadores as entidades todas na preocupação desse feriado de 21 de abril mas eu quero parabenizar a sensibilidade que teve nosso governador que teve nosso presidente em poder retirar essa emenda consequentemente teremos outras ações podemos ter um debate mais próximo mais claro nesse assunto então eu quero manifestar favoravelmente ao nosso ao nosso projeto do presidente com certeza será um mecanismo importante será um instrumento necessário para o fortalecimento dos nossos hospitais regionais fazendo com que neste momento a gente consiga vencer essa pandemia que temos perdido vidas de amigos de pessoas queridas nossa região então fico fico aqui com certeza pronto para votar favoravelmente e manifestar que não irei também apresentar a nossa emenda quanto antecipação dos feriados em decorrência da comunicação que vossa excelência acaba de fazer aqui no nosso plenário parabenizando a todos e vamos sim vamos imbuídos nesse sentimento de amor sensibilidade fazendo com que a gente poderá ter brevemente aí a nossa saúde equilibrada os nossos hospitais prontos mesmo a dar um caminhamento necessário então aqui de ouro fino da nossa região preocupado com o nosso sistema que estamos vivendo mas eu quero abraçar a todos e com certeza será muito bem-vindo esse projeto do nosso presidente Agostinho Patuz que será aprovado na tarde de hoje um abraço presidente conte conosco obrigado obrigado deputado Dalmo um abraço a vossa excelência com a palavra nesse instante pelo prazo de cinco minutos deputado doutor Wilson Batista bom dia presidente parabéns pela condução de mais um projeto deste desta envergadura e um projeto de iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que eu tenho absoluta convicção que é extremamente oportuno para o enfrentamento a esta pandemia eu sou testemunha porque trabalho num hospital aqui onde nós temos um andar quase todo dedicado ao tratamento de pacientes afetados com covid um hospital regional aqui na zona da mata na cidade de Muriel hospital são paulo e sou testemunha hoje do grande gargalo e das dificuldades que estamos enfrentando nos hospitais quanto aos profissionais habilitados para estarem dedicados ao enfrentamento ao covid portanto eu acho que esse projeto vem para poder trazer aí uma ferramenta a mais para esse enfrentamento mas queria aqui apenas acrescentar uma emenda no projeto quando se trata de na contratação de estudantes e estagiários e que será dada preferência a estagiários de acordo com as normas regulamentares do estágio estejam autorizados a realizar procedimentos necessários ao enfrentamento da pandemia covid-19 tenho certeza que tem que ser acrescentado aqui que para procedimentos invasivos de maior complexidade que esses profissionais estagiários estudantes estejam sempre acompanhados de um profissional responsável pelo setor um profissional já habilitado titular e que já tem uma certa experiência porque a demanda de uma ala de enfrentamento ao covid-19 ela é muito ampla e pode sim ser compartilhada com estagiários com estudantes mas para aqueles procedimentos não vazios para ajudar na rotina do setor mas desde que não faça procedimentos invasivos sem o acompanhamento de um profissional responsável e já habilitado porque eu sou testemunha trabalho no centro cirúrgico trabalho em UTI e até médicos profissionais já formados e que estão fazendo residência médica por exemplo em anestesiologia então quando vai fazer uma intubação é sempre necessário um anestesista já experiente que vai fazer ali a preceptoria desse procedimento porque nós sabemos que tem procedimentos simples e não tem nenhuma complicação mas em alguns pacientes o procedimento pode ser bem mais difícil uma intubação pode ser difícil até mesmo para um profissional já treinado de vários anos de profissão a gente às vezes depara com intubações difíceis paciente por exemplo obeso do pescoço curto que tem uma intubação difícil difícil até para um profissional com anos de treinamento imagina um procedimento desse em mãos de um estagiário ou de um estudante sem uma preceptoria qualificada ao lado tem absoluta convicção que o paciente vai sofrer algum dano porque quando se vai fazer um procedimento invasivo por exemplo uma intubação o paciente é sedado e o médico tem poucos minutos para concretizar esta intubação se ele não consegue intubar em poucos minutos o paciente faz uma parada respiratória e vai a óbito então é inadmissível que nós façamos um projeto aqui e que não fica e que fica que não fica explícito que está que fica impedido de procedimentos invasivos sejam realizados sem um profissional habilitado acompanhando esses procedimentos claro que os estudantes dos estagiários tem uma rotina muito ampla como já disse anteriormente ele pode participar que ele pode auxiliar que ele pode ajudar pode ampliar ali uma mão de obra realmente que está sendo necessário mas nós não podemos deixar aqui bem claro que procedimentos mais complexos sejam realizados sem a participação sem o acompanhamento de um médico responsável até mesmo porque para não permitir que alguns hospitais utilice de uma mão de obra como essa como de um estudante do estagiário para limitar que outros profissionais capacitados habilitados estejam ali diariamente trabalhando como plantonista como fazendo a rotina de uma UTI de uma ala de um COVID porque nós sabemos que pode isso aí até incentivar né de que profissionais às vezes que tem um financiamento maior sejam substituído por estudantes estagiários sou completamente de acordo com o projeto mas precisamos aqui deixar muito claro que esses procedimentos mais invasivos por exemplo que eu disse uma intubação orotraquial uma dissecção venosa profunda uma punção venosa profunda uma drenagem de tórax outros procedimentos que a gente sabe que são muito frequentes numa ala de COVID né sejam autorizados a serem realizados por estagiários ou estudantes então eu só acrescento aqui uma emenda para que isso fique muito claro porque senão nós vamos estar aí correndo um sério risco de pacientes às vezes serem lesionados diria assim serem afetados serem acometidos por uma por um procedimento médico e que seja o fator ali que vai levar o paciente à obra eu gostaria só de acrescentar essa emenda caro presidente muito obrigado e agradeço a todos vocês por estar mais aí uma vez à frente né contribuindo aí com leis importantes para o enfrentamento desta pandemia eu acredito que não será solucionada nos poucos meses ainda vai ter um prazo maior para que de fato nós estejamos com a campanha de vacinação quase que concretizada e aí sim nós podemos conviver aí com dias melhores com as pessoas vivendo com mais felicidade e com mais liberdade obrigado deputado doutor Wilson Batista com a palavra nesse instante pelo prazo de cinco minutos deputado doutor Jean Freire senhor presidente bom dia bom dia bom dia aos colegas deputados e deputadas a todos os servidores dessa casa principalmente aqueles que estão neste momento aí fazendo de tudo se esforçando para que essa reunião possa acontecer e em especial queria cumprimentar todo ao povo do Vale de Etchonha do Vale de Muguri aqui onde de onde eu falo agora diretamente do Vale de Etchonha e tal senhor presidente eu primeiro eu quero parabenizar todas as partes envolvidas nesse projeto tanto da parte do governo como da Assembleia Legislativa dizer a importância de trazer essa temática e a coragem de trazer essa temática para a Assembleia Legislativa estava ouvindo atentamente todos os colegas deputados e deputadas e muito interessante que independente eu sempre pauto isso de questões ideológicas são muitas posições importantes que foram colocadas aqui por todos e todas mesmo que foi retirado de pauta a questão retirada do projeto a questão do feriado eu gostaria de chamar atenção porque em algum momento vai ser discutido eu gostaria de chamar atenção para alguns pontos primeiro as questões relacionadas à farmácia de Minas são muitas pessoas do interior que vão tem que ir a Belo Horizonte tem que pegar medicações e muitas questões relacionadas até a enfrentamento à pandemia e uma vez que essas farmácias ficam fechadas e isso pode causar um grande transtorno para essas pessoas então temos que enquanto formos debater isso pensarmos em algumas questões relacionadas à farmácia de Minas aos PSFs ou seja todo o serviço que está na linha de enfrentamento à pandemia se por um lado e eu entendo e defendo importantíssimo posições que vão de encontro ao isolamento social nós temos que pensar que outras situações de atendimento médico de atendimento à população tem que estar funcionando nessa questão também nós estamos sofrendo muito com a falta de insumos principalmente nas questões de medicações de medicamentos importantes para a indução para poder entubar o paciente e para manter o paciente sedado depois está sendo difícil para a gente dar uma vaga no nosso CTI nós estamos tendo que dialogar se o local onde está pedindo a vaga tem medicação ou não para mandar porque se é um paciente que corre um grande risco de ser entubado a medicação está pouquíssima em toda a nossa região em todo o estado em todo o país pensando nesse ponto nós temos que pensar empresas que ou fabricam ou distribuem os insumos voltados para enfrentamento à pandemia também é importante que se pense que não podemos prolongar o tempo de fechamento dessas empresas se possível não fechar dia nenhum porque está difícil conseguir achar e quando acha conseguir chegar até os locais hoje eu recebi telefonema de administradores de hospitais ligado para mim aqui pessoal de Diamantina todos preocupados com a questão do feriado então também é interessante nós discutirmos isso mas reafirmo a importância do isolamento a importância dessa casa está trazendo essa temática e ter a coragem de discutir isso e quando todos dialogam o projeto só tem a ganhar com isso e em contrapartida todo o povo mineiro pensando na questão de contratação de servidores de funcionários de maneira temporária nós estamos apresentando emenda parlamentar nós estamos apresentando emenda ao projeto de lei que vai de encontro a melhorar o projeto limitando o tempo de contratação ao período de pandemia e também que nós possamos pensar em profissionais formados fora ver a possibilidade também temos emenda relacionada com isso de profissionais formados fora que estão no nosso país e muitos tiveram que voltar por causa da pandemia e estão aqui com a capacidade de estar nos ajudando no enfrentamento à pandemia e aí a gente podia até pensar em um modelo de revalida pela nossa UENG pela Universidade Estadual uma vez que essa tem curso de medicina e outros cursos poderia pensar na questão do revalida são essas as minhas contribuições chamar a atenção mais uma vez para a questão do isolamento é importantíssimo o momento agora que nós estamos vivendo nós pensarmos nessa linha olha nesse momento agora presidente eu hoje logo pela manhã recebi um pedido de ajuda para conseguir vaga para um paciente que está em Rondônia olha para ver como nós estamos chegando onde nós já chegamos no dia a dia eu estou pedindo estou sendo solicitado na questão de medicamentos de insumos para intubação então fica aqui também o meu pedido ao líder de governo ao secretário doutor Fábio nessa linha o que nós podemos fazer para essa medicação chegar mais rápido aos hospitais no dia a dia nos nossos grupos de médicos nós estamos colocando aqui quantas ampulas de medicamento nós temos de tal de midazolam de ketamina todas as medicações necessárias nós estamos aqui listando e colocando quantas ampulas nós temos no hospital para chamar atenção no momento que se vê necessário a intubação então são essas minhas contribuições no momento um grande abraço a todos os colegas deputados e deputadas obrigado deputado doutor Jean Freire essa presidência agradece a todos os parlamentares que participaram desta reunião extraordinária presidência manifesta seus agradecimentos a todos e cumprido o objetivo da convocação encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada e para as extraordinárias também de hoje às 16 e às 20 horas nos termos dos editais de convocação levanta-se a reunião bom dia a todos e para as